Onde é quando isso for Deixar o teu corpo em flor E se aproximar o fim Queria partir sem te ver Sentir o mundo morrer Sozinho dentro de mim Depois sabes de esquecer Poder em sonhos rever Lá longe na solidão Rever-te sozinho assim Ver-te só dentro de mim Dentro do meu coração É que não posso partir Sem partir dos teus olhos Antes do adeus de radeiro É que partir e te ver É duas vezes morrer De alma e de corpo inteiro É que partir e te ver É duas vezes morrer De alma e de corpo É um desejo Com licença mesmo Eu acho que há um estil